O DJ BLEB te passou a visão pra elas Olha o DK passou a visão pra elas A nossa tropa passou a visão pra elas Vem novinha sapeca, atrás da amiga perversa Quando o grave bater, com o bumbum você começa Vem novinha sapeca, atrás da amiga perversa Quando o grave bater, com o bumbum você começa Grava e bate-bunda, desce, grave, bate-bunda, sobe Joga a bunda gostosinho, com pontinho você se envolve Grava e bate-bunda, desce, grave, bate-bunda, sobe Joga a bunda gostosinho, com pontinho você se envolve Joga a bunda gostosinho Joga, 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 joga bunda gostosinho Com o ponte em você se envolve O DJ BLEB te passou a visão pra elas Olha o DK passou a visão pra elas A nossa tropa passou a visão pra elas Vem novinha, sapeca, traz amiga perversa Quando grave bater, com o bumbum você começa Vem novinha, sapeca, traz amiga perversa Quando grave bater, com o bumbum você começa Grave, bate, bunda, desce, grave, bate, bunda Sobe, joga, bunda gostosinho Com o ponte em você se envolve Grave, bate, bunda, desce Grave, bate, bunda, sobe Joga bunda gostosinho Com o ponte em você se envolve Joga, 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 joga bunda gostosinho Com o ponte você se envolve O ponte você se envolve